Vamos ligar essa belezinha. Pode ir, Carlos. Aí vamos nós. Instrumentos? Ok. Flats? Ok. Ouro e diamantes? Ok. Estaremos de volta da nossa jogatina em duas semanas. Tchauzinho. Ou quando o ouro acabar. Tchau, tchau. Tchau. Legal, estamos aqui esperando. É brincadeira. A gente nunca mais vai voltar. Não ouvi, como é que é? Iniciando a hipervelocidade. Ele, por acaso, disse que nunca mais ia voltar? Galera? Marty? Ah, você está aí! Prova, estou aqui, estou uma delícia! Ah, é brincadeira. Eu não sinto mais nada há muitos anos. Melman, por que você está com essa cara? Olha quem está falando! Gloria? Por que vocês estão parecendo idosos? E quando foi a última vez que você se olhou do espelho? O quê? Não! Acorda! Alex, acorda! Marty! Marty, foi horrível! O mesmo pesadelo, né? A gente estava preso aqui na África e estava todo mundo tipo assim super velho. Eu envelheci na boa, mas você estava um horror... Senhoras e senhores, apresentando o dia! A jaguar trapezista voadora! E lá vai ela, triplo mortale com uma dupla pirueta e... O que está fazendo? Ai, era de papel. Você estava me espionando? Não, 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 eu só vim aqui dizer que eu não quero que você tenha... Eu não quero que você ache que eu sou um cara tipo assim, autoritário. Não se preocupe, eu não acho. Não? Nem um pouco. Bom, é que os outros animais do circo podem ter ficado um pouco intimidados comigo. Não, você não intimidou ninguém por aqui. Maravilha, que ótimo, bom saber. Na verdade, acho que ninguém nem deu muita bola pra você. Isso é bom saber. Acho que no máximo estão sentindo pena de você. Tá legal, entendi, tá. Mais alguma coisa? É, queria agradecer por você ter deixado a gente subir no trem. Eu sei que o marrento, o cara amarrado lá, não estava muito afim de deixar... Escuta aqui, Leonzinho. Este circo é tudo para nós. E se fizer qualquer coisa que ameace o circo, você vai se ver comigo. Capiche? Capiche, beleza. Legal. Tranquilo. Ficar mais na sua, é isso? Ei, vem, por aqui! Nada disso, vem pra cá você. Ei, Alice, cuidado com a cabeça! E aí, Alice! Alice! Eu tô bem. Fantástica! Foi o número de trapezista americano? É, mais ou menos. Incrível! Espero que seja importante. Venha comigo, Alice. E, aliás, é X, não Ys. Alex. Como Cox. Eu sei. É como Cossis. É muito fácil. Nossa. O que é isso aqui? Eu sei que você acha que o nosso circo é uma grande porcaria, mas você precisa saber de uma coisa. Havia um tempo em que o Circo Saragossa era um grande circo, número uno em toda a Europa. E Vitale era o maior astro do circo. Ele era destemido, sempre se arriscando, sempre com uma novidade, saltava pelo arco como se estivesse... Música 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 Legenda Adriana Zanotto